Vem cá, é Luan Santana, hein? Vamos falar do Luan, porque, ó... Eu vi um cara aí dizendo que perdeu a namorada pra ele, é isso? Oi! Tino, pelo amor de Deus, que história maluca, meu amigo. Ele tá de roupão? Tá de roupão! Tá de roupão! Ele só chega pro show agora assim, Tino. Ah, é? Bota uns roupões, assim, bem excêntricos, bem diferentes. Esse aí tá até uma coisa mais básica, num azul marinho. Isso. Mas deixa eu te contar essa história do Luan. Luan tá solteiro, obviamente, tá aproveitando a vida. É, direito dele, óbvio. Só que, aí agora apareceu com uma loira nova. Essa loira, é esse o detalhe que você já começou contando pra gente. Essa mulher aí, ela ficou com o Luan e ela acabou o namoro pra poder ficar com ele. Olha isso que loucura. Bacana. É a Débora Moraes. Não, ela foi digna, ela acabou o namoro e ficou com o Luan, não é isso? É, exatamente isso. Se ela tivesse fazendo um jogo duplo... Não, claro, aí não ia ser legal também, né? Cada um que sou cada um, quem sou eu? Mas aí não teve jeito. A história, poxa, deu o que falar, ficou todo mundo de olho nessa história, porque a Débora foi vista lá no... Tem até uma foto dela com o roupão do Luan, no show que ele fez em Curitiba. Foi, acompanhou... Olha aí, o roupão. Ele usou o roupão antes de entrar no palco e logo depois ela colocou o mesmo roupão, ficou lá nos bastidores, conversando inclusive com o pai do Luan, acompanhando o show. Fava frio. Ficou se aquecendo no roupão do Luan, só que podia ser apenas mais uma fé do Luan. Luan, inclusive a assessoria dele, confirmou. Diz que foi uma fé, que o pessoal chama, né, a paquera. Luan tá conhecendo a moça, não tem nada certo, não tem nada sério não nessa história. Só que aí a Débora acabou virando assunto por causa disso, porque alguns dias atrás... E um detalhe, o ex dela também era Luan. Olha isso. Nem errou o nome. Trocou um Luan pelo outro. Luan. Tu só trocou de Luan. Luan. Já foi. Ele confirmou essa história. Ih, beijou já? Ah, já beijou. Essa foto foi vazada inclusive pelo Léo Dias, foi exclusivo dele, tem que falar aqui. E aí, olha aí a prova dos nove. Rolou mesmo, rolou um beijinho. Ela foi super discreta no Instagram. Só fez uns postzinhos do vídeo, uns videozinhos do show acontecendo, mas aí essa foto veio a público, entendeu? Tem gente na equipe dizendo que beijo de boca fechada não vale, né? Selinho não vale, né, Tino? Beijou, já começou beijando. Certo? Deve ter sido um beijo mais caliente. Ah, claro. Deve ter sido, deve ter sido. Já tá usando roupão? É, agora, quem não gostou, quem disse que foi o livramento foi o ex. O outro Luan disse que foi o livramento. Tá bom, é, e tem razão, assim, tem razão. Não era pra ele. Não era, não era. A relação não era pra ele. É, ele disse que ela pediu um vestido de presente. Sim. Aí ele não quis dar o vestido. Ela pegou o roupão. Não teve o vestido, foi no roupão, entendeu? E não é qualquer roupão, é roupão do Luan Santana. Que boa. Ela deu um tiro certo, né? Fez uma boa investida. Acho que o Luan Santana vai ficar um tempo, hein? Vai? Você acha? Acho. É bonita a moça. Não, é. Pra parecer assim, já, tão... Uhum. Porque, né, gostou, né? É, gostou. E eu também tô achando que o Luan vai apostar nesse relacionamento. É. Agora o ex deixa o ex pra lá, deixa o outro Luan pra lá. Ex é ex. Fica com o Luan Santana mesmo. Já fui. Aproveita, aproveita o momento.